Ah, agosto chegou! Hora de aproveitar aquele friozinho típico do inverno. Você já deve estar sentindo que sua garagem vai ter aquele tom festivo. Porque mesmo com frio teremos o Tank Festival e ele vai esquentar o seu inverno. A primeira etapa do evento é o feriado tcheco, começando em 9 de agosto. Você será capaz de relaxar e aproveitar a melhor parte do inverno acompanhado de boa ação tcheca. Clique na bandeira especial ou na zona de fotos da garagem para selecionar o feriado tcheco na sua aba de eventos e saiba as condições das missões. Vão ser moleza pra você concluir. O feriado tcheco possui 10 etapas. Com uma missão nova diária. Não precisa correr e cumprir uma a uma. Você pode completar todas elas até o dia 19 de agosto. Com uma ação efetiva no campo de batalha, você consegue projetos e pode pesquisar a árvore tecnológica mais rapidamente. E num piscar de olhos você vai ter os tanques de nível 9 e 10. Feriado, bom, já que é feriado, vamos fazer com que seja fácil, né? As missões são bem tranquilas, até mesmo para o tanqueiro, o mais inexperiente. Ganhe XP, cause dano e seja um dos melhores do seu time. Complete as missões em batalhas aleatórias ou grandes batalhas sozinho ou em pelotão. Ah, você também vai completando missões do festival ao mesmo tempo. Você pode usar qualquer tanque que seja do nível 4 ao 10. Mas se quiser maximizar seus ganhos, use o Skoda T-27. Ele foi especialmente pensado para que você pudesse cumprir suas missões com um tanque nível 8. Ele tem um segredo. Canhão com carregamento automático de 3 munições. Boa penetração, tempo de mira e disparo. Em mãos habilidosas pode derreter os inimigos. Mas sempre saiba a hora de recuar, hein? Esse veículo não só foi feito para essas missões. Ele também é um ótimo farmador. E você pode decorar o seu Skoda com o estilo 3D exclusivo Janziska. Complete o feriado tcheco e ganhe o estilo. Jogue com qual tanque quiser. As recompensas são só acreditadas com as missões completas. Mas você pode pegar o Skoda T-27 a qualquer momento e completar todas as missões restantes enquanto recebe uma recompensa mais generosa. Mas lembre-se, não dá para completar a mesma etapa mais de uma vez. Aproveite este feriado, tanqueiro. Treine e se divirta. Ah, e boa sorte no campo de batalha.